Uma coisa meio assustadora que começou a acontecer na gringa alguns meses atrás do nada foi um monte de bot nos comentários começando a spamar em alguns canais, mas isso a gente tá meio que acostumado, sabe? Sempre tem alguns comentários mais estranhos, mas é sério, isso aqui foi um pouco muito mais estranho, porque os comentários inicialmente eram nomes de pessoas, assim. Imagina tu entrar em um vídeo e tem um monte de conta diferente comentando tipo, ah, sei lá, Pedro Avilar da Silva, João Aguiar 2, Maria Luísa. Vai ser engraçado se algum desses for o nome de vocês, mas claro que como isso aí tava acontecendo na gringa, sabe? Eram nomes em inglês. E a coisa mais estranha é que simplesmente eram um monte de nomes assim, sem nenhuma vírgula ou nenhuma explicação, vários nomes na verdade por comentário, e muitos comentários mesmo. Ninguém tava entendendo o motivo daquilo e na verdade foi piorando porque todo mundo começou a falar que esses comentários estavam tentando roubar informações privadas, porque além do nome, eles também começaram a spamar um monte de endereços. As pessoas começaram a pensar que poderia ser até mesmo criminosos se comunicando, meio que usando sinais assim, que se tu pegasse um dos nomes e juntasse com outro ou outro comentário. Poderia significar alguma coisa, o que se a gente for pensar faz sentido, mas também não faz, sabe? Com certeza seria um jeito assim de escapar do monitoramento, porque na teoria é só um monte de nomes, sabe? De comentários. Mas claro que é bem viajado. No começo foi só em youtubers mais pequenos e do nada em vários canais na gringa, se começou ninguém sabia porque que esse spam tava acontecendo. Mas mesmo que eu tenha uma teoria que faça bastante sentido, sabe quem será que tá por trás disso, cara? E tu consegue ser hackeado, descobrir em teu nome e endereço pelos comentários do YouTube? Bom, meio que sim, ou talvez, mas acontece que as maiores vítimas da minha teoria são youtubers. Se tu for menor de idade ou não tiver interesse em apostas, já pode pular tranquilamente, tá bom? Porque a gente tá falando da John Bet, não é investimento, tu não vai ficar rico e não é renda extra, é só diversão, beleza? Esse aqui é o Double, as três cores que no branco multiplica por 14 e tu forra totalmente. Eu joguei no cinza, cara, e realmente girou ali e caiu. Claro que quem jogou nas outras cores, infelizmente, mano, foi de berço, é isso. Usando meu código topia, vocês ganham um monte de benefícios e fica muito mais divertido. E caso vocês também tenham amigos que jogam assim, se divertem. Olha que coisa da hora, porque tu consegue entrar aqui na John Bet e convidar eles usando teu próprio link. Então no primeiro depósito de 50 reais que eles fizerem, tu já vai ganhar 20. Esse outro jogo aqui é o Crash, cara, que é muito simples, esse gráfico aqui vai subindo e quanto mais ele subir e tu se manter ali na rodada, sabe, mais ele vai se multiplicar. Acontece que também ele pode crachar a qualquer momento, cara, vocês podem ver que no histórico ali que oscila bastante. Tem momento que vai super lá em cima e tem momento que cai rápido, sabe, não tem como prever. Eu coloquei um valor bem da hora aqui e começou a subir. E no Crash eu multipliquei mais do que no Double, cara, mas poderia ter crachado como eu já falei. Não é investimento, tá bom, gente, eu não divulgo isso aqui, cara, pra vocês irem e perderem o dinheiro, mas pra vocês saberem, sabe, que vocês podem entrar pra se divertir, beleza? Tem vários tipos de jogos aqui dentro, cara, realmente tem pra tudo que é gosto e também tem, olha só, a aposta esportiva. Tu pode ver vários campeonatos, dá uma olhada assim nos jogos e apostar em quem tu acha que vai vencer, sabe, é bem legal. Código Utopia e só pra maiores de idade, não se esqueçam e tamo junto. Primeiro é importante a gente pensar que esses bots de comentários, geralmente isso é gasto um dinheiro bem grande pra ser feito, então quem tá usando deve ter algum interesse por trás, independente de qual for. Uma possibilidade é que seja um grande teste de, por exemplo, até onde a moderação do YouTube vai. Será que causando esse caos de ter um monte de nomes, um monte de comentários aleatórios, sabe, o YouTube vai bloquear essas contas ou como que ele vai agir exatamente pra prevenir que isso aí não continue acontecendo? Porque algumas contas, quando tu entra, elas são antigas, de anos e anos atrás, assim, e outras são nem que criadas agora, sabe, bem recentemente. Só o fato de também ter endereço junto nesses pubs surto aí torna tudo mais estranho, porque endereços são muito mais específicos do que nomes, sabe, nomes assim é bem mais geral. Só que ruas e número de casa, cara, literalmente tem, sei lá, bilhões pelo mundo, sabe? Mas começou a aparecer realmente endereços bem específicos. Imagina um marketing onde alguém vai lá e compra um bot e começa a divulgar o endereço, cara, da sua loja, sabe, em todos os vídeos, assim, no YouTube inteiro. Eu acho que isso aí é uma ideia muito burra, mas não é isso que tá acontecendo, mano, infelizmente. A grande teoria minha é que a gente sabe que tem muitos YouTubers que nunca mostram o rosto, sabe, ou que também tem uma vida privada realmente privada, assim, que eles não querem saber de nada. Uma coisa bem interessante é que quando tu tá no meio, assim, que tu conhece vários YouTubers, sabe, tu acaba descobrindo coisas da vida deles, assim, que realmente, sabe, o público que assiste pela internet não faz ideia. Por exemplo, YouTubers que têm filhos e que não revelam, ou sei lá, cara, famílias e sei lá, mano, muita coisa, sabe, eu acho bem interessante, porque daí eles realmente conseguem separar o profissional do pessoal de um jeito bem sério. Então a gente linka isso nos comentários porque eles parecem bem inofensivos, até porque são só comentários, sabe, realmente não tem como hackear, assim, de forma literal pelo YouTube. A não ser que tu clique em algum link, mas a gente sabe que geralmente links são proibidos. A maioria dos YouTubers entram nas configurações ali e não permitem, sabe, e aí é que tá. Como tem alguns YouTubers que realmente têm muito medo de serem expostos, de descobrirem o nome, sei lá, cara, da família e tudo mais, eles vão em uma configuração do YouTube que todo mundo tem, sabe, aqui no canal, que eles podem bloquear palavras. Por exemplo, o meu nome é Matheus, eu não tô inventando, é literalmente Matheus. E caso eu quisesse que vocês não soubessem disso, eu poderia ir nas configurações do canal aqui e banir a palavra Matheus. Ou seja, sempre que alguém comentasse o meu nome, aquele comentário seria ocultado do canal. E por que que eu faria isso de bloquear ali, cara, é simples. Vai que alguém comentasse a frase tipo, ah, o nome do Tosho, o nome do Utopia é Matheus. Então esse comentário automaticamente iria pra suspensão e não seria visto por ninguém, sabe, o que seria ótimo pra minha intenção. É meio, não sei, descoberto, sabe. Mas e se todos esses nomes, todos esses bots estão spamando em vários canais, na verdade? E se é por algum motivo pra descobrir o nome dos YouTubers que meio que fizeram esse bloqueamento? Que tem medo, sabe, de serem expostos a ponto de bloquearem o nome deles no canal? E os bots estão fazendo isso aí justamente pra descobrir o nome dos YouTubers. Eles spamam então um monte de nome com um monte de comentários e o comentário ali que foi bloqueado. Então eles vão saber que um daqueles nomes ali que eles comentaram é o nome do YouTuber possivelmente, ou de algum familiar. Então é só ir excluindo os nomes até chegar no nome real. Depois é só fazer a mesma coisa com o sobrenome ou sei lá, cara, o nome inteiro. Então se foi descoberto, o nome é bem possível então que o YouTuber também tenha bloqueado o endereço dele? Porque vai que alguém fez um doc sem descobrir e fica divulgando no canal, por exemplo. Então o YouTuber também teria que bloquear o endereço e por isso que os bots estão spamando tudo isso. Bom, será que faz sentido? Eu não sei porque alguém iria investir tanto esforço em saber essas coisas. Alguns bots, por exemplo, tem padrão, sabe, no nome que é uma palavra aleatória no começo e depois tem um hífen. Uma letra e um número e depois mais uma letra. O que isso significa também, eu não faço ideia, tipo, se eles são gerados em alguma coisa específica. Mas será que tem alguém que tá querendo saber o endereço dos YouTubers e o nome ou é outra coisa? Bom, o que eu pude pensar e teorizar foi meio que isso, sabe, vendo pela visão do YouTuber. Mas eu quero saber de vocês, sabe, vendo pelo outro lado assim do espectador. Será que vocês pensam em algo que eu não tô pensando, cara, enfim, eu quero realmente descobrir. Esse foi o vídeo, até o próximo e tchau!